Rodal da NBA, começando, Gabriel, esse rodal da NBA vai ser muito rápido, porque não teve direito de jogo da NBA, a gente só tem All-Star Game pra falar, e eu preciso falar muito do Stephen Kirk, eu amo muito ele, muito, muito, muito ele, e eu vi ele jogando com o LeBron James, e eu ficava olhando e falando assim, mundo, junta esses dois uma vez na vida em algum time, por favor, bom dia. Não, o dele é Lillard, com o Lillard, não tinha como ganhar aquele time, gente, tentou como, tinha razão, não dava pra ganhar mesmo. Então começou ontem, foi All-Star Game, a gente tava lá do All-Star Game hoje, tá? E a gente já deu, já contamos fofocas de All-Star Game lá no membro, se você quiser saber, seja um membro e vai lá escutar as fofocas, porque a gente tem vivência de All-Star Game, né, Bruno? Cara, mas ontem eu tava olhando, primeiramente ontem, muito melhor do que All-Star Game, foi aniversário da Manuela ontem. Ai, foi mesmo, três aninhos. Você cantou parabéns pra ela, né, Bruno? A Carol cantou, todo mundo cantou, parabéns pro Pum Batimão, pro Todos os Cachorros, que eu já falei pra você, a Manuela já fez 40 anos já, de tanto parabéns que ela cantou. Ontem eu tava olhando, eu falei, puta, All-Star Game, aí eu fui olhar as fotos do All-Star Game e eu falei, caramba, a gente teve um privilégio ferrado, a gente teve uma oportunidade de ver três All-Star Game, de ir pra Chicago, LA, aí, caralho de a gente cair nos principais ginásios, tem mega história de NBA, e aí eu falei, puta, massa demais, né, tipo, depois de você nunca assistiu os nossos vídeos, é verdade, é, eu tô aqui abrindo meu coração. É verdade, é verdade. Depois de você nunca assistiu, ou se você só assistiu um ou outro, vai lá assistir, a gente tem um, se eu não me engano, a playlist, eu vou até confirmar depois a playlist tá atualizada, com todos os nossos vídeos de All-Star Game, vai lá assistir, que é massa demais, tem de New Orleans, tem de Chicago e tem de Los Angeles, tem os três. E esse foi um pouco mais triste, porque estamos na época de pandemia, foi diferente, não teve todo aquele espetáculo que eles sempre fazem, foi tudo num dia só e começou com um desafio de habilidades, onde Saboninho foi campeão, tinha sido finalista no ano passado, esse ano foi campeão Saboninho. Saboninho treinou, né, pelo que eu entendi na entrevista, ele foi o único que tava lá aquecendo, quer dizer, a galera tava nem aí, o Donchit usou, tava de uniforme, Donchit. Não, o Donchit foi... Tava de agasalhão. O Donchit merece um puxão de orelha, porra, Donchit. Ah, pelo amor de Deus. Falei palavrão, vamos de novo. Pô, Donchit. Poxa vida, Donchit, melhore. Você entender que você tá no desafio de habilidades, tudo bem, você pode até não querer ganhar o desafio de habilidades, não é isso, mas você tá no desafio de habilidades na NBA, cara. Mas eu acho que, enfim, voltando só um pouco ao assunto de se tinha que ter ou não, a gente entende que existem marcas que tão apoiando a NBA, que apoiam, então, tipo, todo mundo entendeu o que tinha que fazer. Eu acho que eles encontraram um ponto ali na metade de cada um, entendeu? E aí eles conseguiram fazer em um dia, tinha público e era separado, mas os Estados Unidos já vacinou muita gente, eles estão vacinando duas milhões de pessoas por dia, que é, tipo, muita... Eu acho que a Atlanta eles estão conseguindo já começar a abrir pra público, mas eles estavam muito separados, enfim. Eles seguram todos os protocolos. Então foi bom, né? Então, sim, tem as marcas, eles conseguiram juntar o útil ao agradar. Então isso é importante dizer que a NBA conseguiu, mas só porque tem vacina, gente. Só porque tem vacina. Depois, nós tivemos a disputa de campeonatinho de três pontos, onde Stephen Curry retornou ao seu campeonatinho de três pontos. E eu preciso dizer, ele é um absurdo. Não. Se alguém falou que ele não... Alguém falou que o Curry já era... Quem falou? Não. Lembra que a gente chegou a comentar em alguns rodados que o pessoal falou? Que o pessoal comentou no seu post, inclusive. Nossa, mas o Curry... Mano, olha o que ele fez ontem. É verdade. Olha o que ele fez ontem no desafio de três pontos. Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas se baseiam nelas próprias, né? E esquecem que ele é fora da curva. Tipo, a gente tá falando de uma pessoa que é muito excepcional no que faz, sabe? Tipo, não é eu e você, sabe? Que tamo aqui na luta. É uma pessoa muito capacitada. Então, assim, aquilo pra ele é brincadeira, gente. É brincadeira de criança. No último que ele entrou, né? Que ele tava na final, que ele foi o último, eu achei que porque as primeiras quatro ele errou, né? Eu falei... Iiiiih... Vai entregar. E aí... Só pra dar uma emoçãozinha. Ele acertou na última bola e ganhou. Fácil. É dele, né, gente? É. O campeonato de três pontos é dele. Deveia mudar o nome, né? É o troféu Curry. Seth Curry. Ele fez 31 pontos, né? No... Na primeira rodada. Aí se classificou ele, Taito e o Mike Conley. Mike Conley também foi muito bem. E aí o Mike Conley fez 27 na rodada final. E eu falei... Iiiiih... Com 27? Iiiiih... Não é fácil. Parece que é sem plão, né? 27. Mas 27 é embaçado. Tipo assim, quando o Curry fez 31, eu já falei... Nossa, que absurdo. E aí ele foi lá e fez 27. O Curry só tinha uma chance de vencer na última... A última bola era assim... Ou ele perdia, ou ele era campeão. Dia ou ele ganhava. Porque a última bola valia dois. Porque ele tava com 26. E aí ele acertou, ganhou. E ele dedicou o título dele ao querido Clyde Thompson. Ao seu coleguinha dele. Saudades. Ai, gente. Ficou muito chateado com o Clyde Thompson. É porque é outro que ganha também, né? Esse torneio. Esqueci dele, na verdade. Onde a gente tem que ver os dois juntos. Educa fadam, né? Não. Faz uma treta neles. Esse ano sou eu. Tá bom. Esse ano é você. Esse ano é... É isso. Fica revisando. É delícia. E aí fomos para o Star Game, né? O joguinho esperado. É aí que eu falei que como foi todo esse negócio... Fandemir e tal. A apresentação, né? Não foi aquela apresentação da hora que eles sempre fazem. Dos cinco titulares. Os caras saem do chão. Os caras aparecem em qualquer canto. Faz um negócio uma da hora. Eu tava lembrando que o ano passado, o Common, que fez a introdução lá do Coral. Ontem, ele fez aquele rap de Chicago. Maravilhoso. E apareceu toda a galera de Chicago. Apareceu o Michael Jordan. E a gente tava lá gritando... Ah, ele tá aqui. Ele tá... Não tava. A gente fez falar... Toda vez que a gente vai pro Star Game, a gente... A gente tem o nosso plano A de se a gente encontrar o Michael Jordan. Que não me aconteceu. No DLA, ele estava. Toda vez que a gente sai pra gravar, a gente fala... Hoje a gente pode encontrar e o plano vai ser esse. Cara, você nunca sabe. Às vezes, do nada, ele pode aparecer. Aparece na sua frente, cara. Foi legal ver, tipo... O Stephen Curry estava empenhado. Eu acho que ele tava querendo levar o MVP. Eu acho que ele quis. Porque ele começou a acertar as bolinhas de três. E aí, enterrou o ponte aérea do Chris Paul pra ele. Depois ele deu o ponte aérea pro Chris Paul. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. A zoeiragem. Geragem. E aí, ele fez aquela bolinha de três que ele virou, né? Antes da bola cair, ele virou ao contrário. E aí, ele saiu comemorando com o Lebron. E aí, eu fiquei olhando assim, ó. E eu fiquei olhando. Ai, aguenta agora, Bruno. Aí, eu falei... Ah, Bruno, pelo amor de Deus. Lebron, vai pro Godestate uma vez, Lebron. Vai pro Godestate um ano. Um ano. Bruno, esses caras gostam de competir um com o outro. Eles não gostam de... Eles não gostam de tê-los. Porque eles sabem se eles estão no mesmo time. Aí, eles estavam brincando no início. O Lebron fez lá o ritualzinho dele. Aí, o Curry ficou olhando assim, embaixo. Aí, eu falei... Nossa, olha. Ai, tão bonitos dois juntos, né? Ai, Bruno, como você... Você é muito baba-ovo. Meu Deus. Eu duvido que quem gosta do Lebron e quem gosta muito do Curry não vai comentar aqui embaixo e vai falar assim... Mano, na hora que eu vi aquele lance... É só você olhar. Eu até postei no... Eu até postei no Stories. Que eu falei assim... Olha que... Nossa, que fofinho, né? Ai, que bonitinho, né? Podia dar certo, né? Ô, outro que jogou fofoca. O Lebron depois... Calma! Calma que eu tô na fofoca. Ai, meu Deus. O Lebron depois tweetou. O Lebron tweetou falando... Nossa, foi a primeira vez jogando junto. Finalmente, aproveitei cada segundo. Eu falei... Ai... Eu até torço pro Lakers, se você levar o Curry. Na fanfic do Curry com o Lebron. Meu Deus, na fanfic Curry e Lebron, não dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso, a gente pode fazer essa fanfic. Meu sonho. O time do Kevin Durant, tá bom, gente. Fez o que podia. Mas eu quero falar também do Lillard. Que meteu também umas bolinhas lá da casa, lá longe. E meteu bola. É isso, gente. E o Antetokounmpo ganhou de MVP porque ele acertou 16 de 16. Só isso. Só isso. Acho que tá tudo bem. E ainda eu achei que quando eu comecei a olhar a estatística, eu falei assim... Não, o Antetokounmpo tá forçando bola embaixo, né? Pra ele ser MVP e tal. Aí ele pegou e do nada, acho que o último ponto dele, ele meteu aqui três marcadaço. Aí eu falei, agora ele merece. Eu falei, agora eu não preciso mais discutir. Agora ele merece. O Curry e o Lillard, que são no mesmo time, fizeram oito bolas de três cada um. Não tinha como ganhar mesmo, né? Não tinha como ganhar. Quer falar aí sobre o campeonato de enterrada? Bom, o All-Star foi isso, foi maravilhoso e tudo mais. Quer falar sobre o campeonato de enterrada? Foi num intervalo, gente. Precisa ter uma noção de como ninguém quis participar. Eram três participantes, nem sei quantos eram de Paraná. Eu não vi isso, eu tava dormindo. Eu vi agora os highlights. E eram três novatos e foram enterradas boas, gente. É isso, mas a gente tá acostumado com outro rolê, né? Mas tudo bem, parabéns. Ganhou, pegou, pegou a bola lá em cima. O cara solta pra caramba, gente. Os árbitros, né? Os jurados, eles deram uma forçada, eu acho. Porque teve umas enterradas que mereciam ali tomar um cinquentinha. Mas eu achei que foi meio triste porque... Essa foi meio. Não tinha os caras na quadra. É, é. Que é aquela parte da hora que você vê os caras comemorando e tudo mais. Então, assim, foi meio... Foi meio chato, assim, o campeonato de enterradas com que a gente tá acostumado. Essa é uma das desvantagens, né, do momento que vivemos. Mas foi isso, não foi tão competitivo quanto o ano passado. Porque ano passado foi bem competitivo, inclusive, tanto o campeonato de enterradas. Aaron Gordon ficou putaço de novo, né? E aí não quer mais participar. Não vai mais. Aaron Gordon não vai entrar mais nunca no campeonato de enterradas. Nunca mais. Acabou pra ele, gente. Mentira, ele vai, certeza. E aí, o... Quando que volta a NBA agora? Quarta só? Quarta-feira, Bruno! Vamos sobreviver assim. Vamos dar as mãos, nós, chozeiros. E vamos aguardar este momento maravilhoso. Ah, tem Golden State Warriors e Clippers. Vai ter jogo bom, Bruno. O Curry vai ganhar por conta do Lebron, que ele vai querer ganhar. Nossa, eu fiquei muito emocionado. É o Curry e o Lebron, todos juntos. Eles estão, eles estão ali, eles estão chipando um outro ali, eu tô olhando. Tá chipando. Eles estão, que o Lebron já soltou essa temporada, que não existe um melhor chutador do que o Curry. Aí ele foi lá, que se encontraram. Aí eu... Ah, vai rolar, eu acho, hein, Gabriela? A fanfic, a melhor fanfic é essa, gente. Por favor, vamos fazer uma fanfic aqui no comentário. Vamos deixar assim, como foi, como eles se encontraram, o que que eles se falaram, como foi a sexta. E aí depois eles foram sair, não pode sair, né, gente? Tá em pandemia. Acabou a fanfic. Acabou. A fanfic ficou na conta. Foi até aí, acabou. É isso, tiazeiros! Acabou. Um beijo, até o próximo programa. Beijo, gente! Sobrevivam aí até quarta-feira. Quinta-feira tem rodada de jogos de quarta. Então, é nóis. Beijo. Beijo, Bru. Tchau.